Posso dizer que estou simplesmente sem palavras O nosso vale dos vinhos é lindo e maravilhoso, é Todo apaixonado por vinhos, vai adorar, tenho certeza Bom dia, bom dia, eu sou a Mayara Bobson Hoje eu vim passear em Bento Gonçalves, aqui no Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha Bento Gonçalves de novo, Mayara? Sim, Bento Gonçalves é simplesmente a capital brasileira da uva e do vinho E nós dois, como grandes apaixonados por vinhos, amamos vir aqui Sempre tem coisas lindas, coisas diferentes, coisas novas para conhecer Tem muitos passeios diferentes, muitos vinícolas E nós vamos fazer um vídeo lindo, um vlog lindo para vocês Esse vídeo é um convite das pipas do vale Vocês já podem ver aqui atrás de mim essas pipas lindas Que são quartos, são cabanas, né? Construídas aqui nessas pipas Já já eu mostro tudo da pipa para vocês Agora vamos ao primeiro passeio dessa viagem Vem junto! E o nosso primeiro tour dessa viagem será na vinícola Vinum Terra É uma vinícola orgânica e biodinâmica Que tem por princípio todo esse respeito com a natureza A respeito com o solo, com a terra, com o método natural de produzir, método artesanal Nós nunca fomos numa vinícola assim, né? Ai, que bonitinho, de chapéuzinho Então, será nosso primeiro tour numa vinícola biodinâmica Vem junto! Por isso que eu faço a corrente Solo, fruto, vinícola A missão maior da Vinum Terra É ser irradiador de um futuro melhor Nós temos que entregar para a futura geração Um pouco melhor que recebemos Então, a Vinum Terra tem essa missão Agora a hora é difícil A hora é difícil Tchim, tchim, tchim Tchim, tchim, tchim Saúde, saúde Saúde Nossa, achei muito bom Muito bom É diferente de qualquer vinho que eu já bebi E agora nós vamos para a segunda parte da experiência Após fazer o tour, a degustação Nós vamos para o almoço na Locanda de Luca Que nós já reservamos o tour E depois o almoço harmonizado com os vinhos da Vinum Terra Esse lugar é um amor, né? É um amor, amor Muito lindinho, cheio de sombreiros E a gente pediu o menu surpresa O que que já veio? Veio pão fermentado de vinho Fermentação lenta Fermentação lenta Pão de vinho E tu gostou, amor? Veio um tartare de banana Com uma casquinha de banana orgânica Coisas super diferentes, né? Tudo muito bom E tudo acompanhado dos vinhos da Vinum Terra Gente, o que falar desse tour aqui na Vinum Terra, né amor? O que falar? Chapeuzinho Muito amor e muita paixão Muito amor e muita paixão pelo que faz Uma vinícola familiar O restaurante Locanda de Luca Um restaurante familiar O seu Edgar, que é o enólogo, né? O grande produtor dos vinhos Nos explicou com todo amor, com todo carinho Eu achei super interessante que eles utilizam chás Utilizam plantas para controlar as pragas, né? Eles utilizam esses métodos naturais Para que o solo e a uva, videira, dê o melhor que pode dar Da forma mais natural possível Produzem vinhos maravilhosos E a experiência no restaurante também, né amor? Foi muito legal Vários pratos, assim, bem diferentes Menu surpresa Surpresa mesmo, né? A sobremesa, então, estava maravilhosa O tour custava 80 reais por pessoa O tour, né, da vinícola E o almoço é 175 reais por pessoa E essa vinícola não fica em Bento Fica em Monte Belo do Sul Que é uma cidade que também faz parte do Vale dos Vinhedos E fica aqui muito próximo a Bento Gonçalves Cerca de 5 ou 10 minutos Gostamos muito dessa experiência E essa daqui vai ser a nossa pipinha Que linda Taná, o nome dela Todas elas tem nome de vinhos, de uvas, né? Lá em cima a casa Que nós ficamos da outra vez que viemos Aquela casa linda Toda de vidro Que a gente trouxe as neném Elas morreram correndo pela casa Tem uma vista maravilhosa Casa do Vale As Pipas do Vale E Casa Vêneto Que é aquela Uma hospedagem, uma pousada Toda de pedra ali embaixo Tudo muito legal aqui E agora a gente tem a oportunidade De se hospedar Aqui dentro da pipinha Então vem junto Em primeira mão Conhecer E eu fico encantada nos detalhes, né? Tipo esse frigobar Coisa mais fofinha Tem a cafeteira aqui Tem televisão Essa banheira Muito lindinha Coisa fina, né? O lugar que tem roupão Eu acho muito do chique Quando o hotel tem roupão Temos roupão Então, né? Ô amor, eu acho que Isso aqui realmente Tu acha que foi usado de verdade Pra fazer vinho ou não? Foi É porque por dentro Se tu olhar Tem essas manchas Que parecem características De vinho, né? Ou tem um reestimento aí Muito assim Que parece Ela parece Uma pipa de vinho mesmo, hein? Estamos dentro da pipa Ai, que sexy Ai, eu não paro de dizer Que é muito fofa Essa pipinha, gente Muito fofa E muito confortável A banheira, a cama Tudo muito confortável Conseguimos reservar Um restaurante Que parece ser bem legal Reservamos agorinha Então vem junto Então viemos no restaurante Elan Que é cozinha contemporânea E o ambiente é super bonito A gente vê aquele Cuidado já, né amor? Quando a gente vê As louças bonitas Aquela mesa com velhinha Já nos serviram Uma água saborizada Maravilhosa Um pãozinho, né amor? A gente despedia como Um pãozinho De fermentação natural Fermentação lenta Com tomatinho assim Maravilhoso E eles tem Menu degustação, né? Se você desejar Provar várias coisas Diferentes E tem prato salacate também A gente pediu Prato salacate Música Tô provando agora o... Meufolhas 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 de chocolate Meufolhas de chocolate com brigadeiro Morangos e calda de jabuticaba Tá maravilhoso, hein? Gente, mais uma experiência linda Que nós tivemos aqui, né amor? É incrível Tudo a gente tá falando que gosta, né? Tudo é lindo, tudo a gente ama Mas é de verdade esse restaurante Não tem como não falar, né? Não, muito bom Desde aquele pãozinho da entrada Depois os pratos muito bem servidos Até a salada, gente A salada E tudo assim de comer rezando, sabe? Aquela comida muito, muito boa Muito bem feita Muito temperada Tudo muito bom O preço médio dos pratos é cem reais Cem reais Essas que a gente pediu Sobremesa era vinte e poucos reais, né? Então a gente achou que super valeu a pena Uma experiência assim bem requintada, né amor? Bem requintador Agora vamos descansar na nossa pipinha E amanhã tem muito mais Bom dia, bom dia Dia de chuva em Bento Gonçalves O Luquinha é todo verão Dia de piquenique E chuva A gente veio aqui tomar café da manhã Aqui nós estamos na Casa Vêneto Junto, né? Na mesma propriedade É a Casa do Vale Essa Casa Vêneto Que é uma pousada Essa pousada de pedra E as pipas do Vale E o café da manhã É uma cestinha de piquenique Coisa mais fofa Daí você pode pegar a cesta E sentar, né? Por aqui E aproveitar Tem umas mantinhas Tem almofadas Você pode sentar por aqui E aproveitar Se o dia está bonito E agora eu vou mostrar pra vocês O que vem dentro da cestinha Nosso primeiro passeio do dia É na Lídica Raro Vinhos Raros É uma degustação Aqui neste local O foco é realmente A degustação dos vinhos Uma degustação guiada Não tem todo aquele tour Que você conhece O processo de produção dos vinhos, né? O ambiente é super bonito Bem no meio No meio das árvores, né? Tem mesinhas ali na rua também Se não estiver chovendo E a casa é toda de vidro Super bonita Agora vamos Vamos à degustação Vamos à parte difícil Vocês podem me dizer aí Se vocês sentem alguma coisa Gostou? É branco É branco É vinho É vinho Esse vinho Depois que a gente gira ele Ele tem mais o floral Do que o frutado Então ele lembra muito mais flor Do que fruta De fato Então aqui a gente vai sentir Aroma de margarida Por exemplo, sabe? Muito, muito legal Essa degustação guiada Ele nos instiga a cheirar E a sentir todos os aromas do vinho Tem um que a gente sente Um cheirão de maracujá, né amor? Sim Muito cheiro de maracujá Esse aqui tem um cheiro de caramelo, né? De frutas Então é super interessante, né? E fora que ele é um amor, né? Muito querido Obrigado Você, você é um amor sempre, meu amor Você é meu mozão O Diogo, né? Que está nos apresentando tudo Explicando Explicou a história da família Da vinícola, né? Parece que depois que bebe Umas taças, né? Ele vira Diego Ele vira Diego Mas é Diogo Olha ele aí Dá oi, Diogo Olá Diogo, Diego já Eu já bebi três taças Já bebi Aopa, aopa, aopa Olha ali, entendeu? Você já bebeu o Diego Você já está batendo prato É um pouco preocupante Tá, e já bebeu demais Acabamos a degustação agora E nós achamos super interessante Que aqui os vinhos Não são envelhecidos Em barricas de carvalho Todas as outras vinícolas Que a gente já foi Vinhos antigos São envelhecidos em barrica Você sente muito gosto de barrica Aqui não tem esse sabor de barrica Mas são vinhos muito bons Principalmente os mais envelhecidos E dos vinhos brancos Do Sauvignon Blanc Que tem um gosto de maracujá maravilhoso É esses que nós vamos levar pra casa Adoramos Os tour aqui O essencial Que prova os vinhos brancos E os mais jovens Custa 75 reais por pessoa E o elevado Que você prova esses vinhos Mais antigos Envelhecidos Que foi o que fizemos Você prova nove rótulos É 120 reais por pessoa Esse é o cão bravo Olha Olha que gostosura Todo chargato E quando até o banheiro É bonito Gente Vou mostrar o banheiro Ali de Carraro Para vocês Adorei gente Olha isso Que luxo Que luxo Muito, muito bonito Achei muito bonito Esse banheiro Não é? E teve gente que aprontou Aqui na Lidio É, aprontei Comprou Seis vinhos Seis vinhos E ganhou uma caixinha de madeira E ganhou uma caixinha de madeira Bem bonita a caixinha Viu? Só comprando seis vinhos E ganhou uma caixinha Mas tem que ser seis vinhos De determinado valor É isso Não vai colocar vinho Não Quem vai tomar esses vinhos tudo? Eu? Tu? Mas eu te dou um pouquinho Então tá bom E agora Abriu o sol É Sol lindo Maravilhoso Que eu já tinha encomendado Para esse dia É um sol lindo E nós estamos aqui No próximo passeio Que é na Cristófoli Vinhos finos E nós vamos fazer aqui Um piquenique É o edredom Nos parreirais E eles montaram Aqui atrás Para nós Coisa mais linda Mais romântica Só nós aqui Nos vinhedos E gente Eles fazem Um ambiente super romântico Super bonitinho Tem vários tipos De queijo De focaccia De pão artesanal De castanhas De frutas Coisa mais lindinha Tem música tocando E a gente A gente degustou A gente provou Ali na chegada Vários vinhos E espumantes Para escolher Qual vinho Nós iríamos trazer Para o nosso piquenique E eu vou deixar O link Aqui embaixo Para vocês Se quiserem Reservar também Porque os preços Variam O que eu vou deixar O que eu vou deixar Que experiência fofinha, fofinha, muito gostosa, fofinha, romântica, tudo muito lindo, muitas coisas na tábua ali que vem, a gente ficou super alimentado, serviu para almoço, né amor? Serviu, foi nosso almoço, lanche da tarde e tudo mais. E agora já estamos arrumadinhos para o próximo tour, não é amor? Arrumadinhos bem finos, porque o próximo tour é num lugar fino, o hotel cinco estrelas aqui do Vale dos Vinhedos, o hotel e spa muito muito do chique, muito do famoso, nós vamos no Sunset, no spa do vinho, então vem junto. Posso dizer que estou simplesmente sem palavras. O nosso Vale dos Vinhedos é lindo, maravilhoso, é. Agora, hotel, restaurante, com essa vista maravilhosa que a gente tem aqui no spa do vinho, olha, eu de verdade não conheço outro, com essa vista tão linda aqui, ainda mais no pôr do sol. Estou deslumbrada, muito, muito lindo, muito legal, todo o espaço aqui, todo esse espaço aberto, onde eles fazem a experiência de final de tarde, a experiência de sunset, e a vista de muitos parreirais, vista da miolo logo à frente. Lindo, simplesmente isso, lindo. E falar dessa experiência, dessa vista linda. Ainda maravilhosa, a gente ainda vê, ó, um restinho de sol supondo, ó, pareceu uma taça de vinho aqui pra mim, eu estou dizendo que esse lugar é maravilhoso, do nada parece uma taça de vinho na mão. E nós fizemos a experiência de sunset, que custou, tu nem sabe, né? Quanto? R$160,00 por pessoa, agora em fevereiro de 2022. Você tem que reservar, né? Manda mensagem antes, reserva. Ou você pode vir aqui, aproveitar esse pôr do sol e consumir R$100,00 por pessoa, no mínimo, no restaurante, né? Entre petiscos e vinhos, se você consumir R$100,00, você também pode aproveitar essa vista maravilhosa de pôr do sol. E também pode vir no restaurante aqui do spa do vinho. Nós vamos jantar aqui também essa noite para ter a experiência completa do spa do vinho. Experiência completa sem estar hospedado. E nós pedimos uma saladinha de entrada. E agora nós vamos comer o fundi de queijo, que custa R$200,00 para duas pessoas o fundi de queijo. E tem fundi de carne R$250,00 se não me engano. E os pratos, tem vários pratos por R$60,00, R$80,00, tem risotos, tem carnes, um cardápio, assim, bem variado. Aqui no bistrô do spa do vinho. Então, gente querida, encerrando a nossa noite aqui no spa do vinho. Atendimento cinco estrelas mesmo, né amor? É verdade. Hotel que se preocupa realmente atender bem os hóspedes em ter uma boa avaliação, que é o caso do spa do vinho. Ficamos bem afim de vir aqui se hospedar, né, algum dia. É uma grande experiência, com certeza, você se hospedar uma noite no spa do vinho, como se hospedar no colino da frente. Melhor todo mundo em gramado que já ficamos uma noite. E tem vídeo aqui do canal mostrando tudinho. Então, adoramos a janta, a salada, o creme brulé, tudo era muito bom. E agora vamos voltar para as nossas pepinhas descansar, porque amanhã é o nosso último dia aqui no Vale dos Vinhedos. Último dia dessa viagem. Então, continue acompanhando. E agora vamos voltar para as nossas pepinhas descansar, porque amanhã é o nosso último dia. E agora vamos voltar para as nossas pepinhas descansar, porque amanhã é o nosso último dia. Bom dia, bom dia. Hoje estamos nos despedindo das pepinhas do vale, né? Coisa mais gostosa, mais linda. Hoje tinha um sol lindo. Hoje de manhã eu acordei cedo e filmei o Nascer do Sol para vocês. Não, não foi ela. Que cara de pau, né? O Thiago, então, acordou e filmou o Nascer do Sol. Lindo. Tomamos o café da manhã lá na nossa pepinha. E agora já estamos indo almoçar num lugar que a gente vai repetir, porque a gente ama muito, né, o risoto. E aqui, esse lugar, a gente só tem antes é para vocês verem, né? A gente adora o atendimento, a gente adorou ficar na casa lá em cima, adorou ficar nas pepinhas. Aqui tem a pousada. Então, o atendimento é bom, é confortável, né? É muito confortável ficar nas pepinhas. E a banheira é muito boa na pepinha, né? Muito boa. Bom, a gente deita na banheira e dorme. Então, a gente super recomenda aqui esse lugar. A banheira é muito boa na pepinha. E agora, mais uma dica de Valontana, então. Mas nós gostamos muito desse risoto. E a gente não mora tão perto, né, amor? Tem que aproveitar quando passa por aqui para vir comer esse risoto maravilhoso. Filmei os precinhos no cardápio para vocês. Ele fica aqui na frente da Torchello, né? Que é uma vinícola também, que a gente já tem vídeo aqui no canal e a gente gostou muito do tour. Tá lá. Do outro lado da rua. Torchello. A vista aqui dos vinhedos. Dependendo do dia, hoje tá muito quente. Mas, dependendo do dia, eles botam as mesinhas aqui nesses vinhedos para você almoçar nos vinhedos. Então, a gente super recomenda. E agora vamos para o tour do dia, que vai ser um tour todo especial lá na Valduga. Vem junto. Ali no meio, ó, tem uma tacinha para aqui, já. Não é para te pegar. Olha aí, ó. Pega tudo. Ela ia ver com os dedos. Tem de dois tipos. Rolhos de champanhe e rolhos de vinho. Para botar na adega. Muito legal, né? Coisas diferentes. Filmei isso e vamos filmar o preço. R$ 350,00. É um rolo de cortiça, gente. E agora já estamos aqui aguardando o nosso tour. Estou aqui com Maria Valduga atrás de mim. A Casa Valduga tem um ambiente muito bonito. A gente gosta bastante daqui, dos vinhedos, essa casa de pedra, a cave. Tudo é muito bonito. Está muito quente na rua, então a gente está esperando aqui dentro mesmo. E a Casa Valduga é a pioneira no turismo no Brasil. E também ela já foi citada no livro chamado Mil Lugares para se conhecer antes de morrer. Tem até uma plaquinha ali fora disso. E nós vamos fazer um tour diferente hoje. Nós não vamos fazer o tour padrão da casa. Nós vamos fazer o Wine Experience. Então, vem junto. A Casa Valduga é a Casa Valduga. Limão, maçã verde, pera. Já bem a nota verde. O produto mais cítrico. Esse é o aroma que eu vou encontrar em um base para espumante. Certo? Então, o que a gente vai encontrar? Fruta madura. Aroma, açúcar madura. Acidez baixa. E intensidade alcoólica alta. Esse aqui é o branco de 15%. Tá? Pelo homeopólico. Então, esse é o pinho branco nosso. Saindo agora, então, da nossa degustação, que é o Wine Experience, não é? Wine Experience. Wine Experience. Levando a nossa tacinha. Cada um ganha uma tacinha de brinde. E foi super legal, não foi, amor? Foi. Muito legal. E provar o vinho direto da barriga é... Da barriga? Da barrica. Ah, da barrica. Provar o vinho direto da barrica é excepcional. A gente provou o processo antes já, que é o mosto de uvas, que seria bem o início, né? Do processo ali, da uva que vai fermentar. É um suco de uvas. É um suco turvo. Vamos lá, então. Primeira coisa que a gente vê aqui, que não vê nada, né? Tá duro. Pois é. Tá no leite, né? Égua suja. Então, é tipo isso. Então, aqui dentro tá tudo. Tá suco, tá leveduras, tá bombas finas, né? Tudo que ainda tava o próprio monstro ali, mais tudo. E as leveduras aqui dentro. Provamos o vinho direto da barriga. Depois provamos vários rótulos de espumante com maturações diferentes. Da gente vê na tacinha aquela cor diferente, do mais clarinho pro mais escuro. E foi super legal, né? O Michael, que nos recebeu, nos deu muitas explicações, muitos detalhes. Foi uma degustação diferente de tudo que a gente já fez, né amor? Muito exclusiva. Muito exclusiva. Aquela sala linda, com aquele luxo, com aquele monte de taça, né? Foi fina essa degustação. Foi fina. Muito fina. Ela é cara, né? Mais cara que o tour normal aqui da Casa Valduga. Nós pagamos 190 reais por pessoa, a Swine Experience. Mas foram quase três horas de passeio. E tu vê toda a fábrica também, né? Vê a fábrica de produção deles. Tu consegue ver eles engarrafando. Tudo automático. Quatro mil garrafas por hora. Por hora. Muito interessante. Adoramos. Adoramos. E aqui, com esse sol lindíssimo de final de tarde, aqui na Casa Valduga. Nós finalizamos esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês se inscrevam no canal. Ativem o sininho para não perder os próximos vídeos. E acompanhem esse canal que já tem muita coisa aqui de Serra Gaúcha, de Gramado, de Bento. Muitas dicas. E os vídeos de fora também. Que já temos uma série de França aqui no canal. E vai ter rota dos vinhos na França, Bordeaux, Borgonha, Champagne. Dependendo, né? O dia que você está assistindo esse vídeo. Esses vídeos já estão aqui no canal. E todo apaixonado por vinhos vai adorar, tenho certeza. Então, aguardo vocês nos vídeos. Aguardo o seu like para eu saber que esse conteúdo fez sentido para vocês. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais. Olha aqui, ela tem a etiqueta da Casa Valduga. É? É a Mima Casa Valduga. Ela tem até Instagram. Ai, ai, ai. É famosa. Ela é famosa. Que roupa, que roupa. Grudou a mão da tia. Grudou. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto